Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Olá, você confere agora as principais notícias desta terça-feira. Nós começamos falando da previsão do tempo, que para amanhã deve ter sol e temperaturas em elevação. Música Uma frente fria passa rápido pela região sul do Brasil nesta quarta-feira. A região de Curitiba vai amanhecer com sol, depois a nebulosidade aumenta e são previstos temporais entre a tarde e a noite. As outras áreas do leste do Paraná e também do leste de Santa Catarina vão ficar com sol e também pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mas será uma chuva muito isolada e não há risco de temporais. No interior da região, depois da passagem da frente fria, o ar seco ganha força. E por toda esta faixa clara do mapa, um dia de sol, temperaturas em elevação e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 19 graus em Curitiba e 23 graus em Florianópolis. A máxima é de 31 graus em Porto Alegre. E diversas rodovias federais no estado tiveram manifestações de caminhoneiros. A motivação dos manifestos é o preço do frete do óleo diesel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-285, em Ijuí, não houve bloqueio e os motoristas estavam sendo convidados de forma voluntária para aderir ao manifesto. Também houve protesto no quilômetro 337, em Carazinho. Na BR-158, em Cruz Alta, os veículos foram desviados para o pátio de um posto de combustíveis e de uma empresa. Cerca de 10 veículos estavam parados. Ainda na BR-158, mas no município de Júlio de Castilhos, 10 a 15 caminhões participaram do manifesto. Já na BR-392, em Pelotas, alguns manifestantes estavam parados no acostamento, sinalizando para que motoristas parassem. E na BR-468, em Palmeira das Missões, cerca de 30 caminhões graneleiros estavam parados e outros motoristas sendo convidados a parar. Motoristas informaram ainda que os protestos devem seguir nessa quarta-feira. Também houve manifestação na BR-386, em Soledade. Na região, até o momento, não foram registradas manifestações da categoria. E nessa sexta-feira, acontece a Cão Mateada, na Praça Rui Barbosa. Nossa equipe conversou com algumas voluntárias da Amigos do Bem, que organiza o evento. Nós estamos aqui hoje convidando vocês para o evento que vai ter nesta sexta-feira. Aqui na Praça Central, a partir das 15 horas, vai ser a Cão Mateada. Então, nós estamos convidando a população tapense, vem para cá junto com nós. Vai ser distribuído erva mate, água quente, vamos ter brindes de ração, amostras de ração. Terá material educativo, terá distribuição de material educativo. E também teremos aqui na Praça a adoção responsável. Contamos com a colaboração da população tapense, que todos vêm nos prestigiar. E se você, que ainda não tem o seu cãozinho e que queira fazer a adoção responsável, nós estamos aguardando por vocês nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, aqui na Praça Central. O Governo do Estado publicou hoje no Diário Oficial da União a extinção das nove fundações diretas e indiretas, assim como uma superintendência, uma companhia e uma autarquia. O prazo é de 90 a 180 dias para as extinções e exoneração de 1.247 servidores do Estado. E no esporte, a equipe do Juvenil segue forte na Copa Cidade Verde. Na manhã de hoje, a equipe do Sub-15 se classificou para as oitavas de final e enfrentará o Caxias às 10h10 da manhã desta quarta-feira. Até o fechamento desta edição, os resultados e a classificação das outras categorias ainda não haviam sido divulgados pela organização da Copa, que ocorre no município de Três Coroas. Essas e outras notícias você confere em nossas plataformas digitais e também em nosso site, em www.lagoatv.com. Até mais, tenham todos uma boa noite.